É o oitavo colocado, Luverdense em décimo primeiro com 35. Andrezinho na cobrança, ele é escanteio! Gol! Júnior Dutra pro Vasco! E uma cabeçada certeira. Primeiro mérito do Andrezinho na cobrança, no levantamento. Veja só a bola em curva, abrindo. O Jonathan ameaçou sair, ficou no meio do caminho, desistiu. E aí vem Júnior Dutra pra não desperdiçar a oportunidade. Você vê que a bola já tinha passado sobre a cabeça do Rodrigo. Não passou pelo Júnior Dutra. Ele abre o placar aqui em São Januário. Quando saiu do Brasil, saiu jogando muito. Roubada de bola agora do Pikachu no erro da defesa. Ele bateu colocado, que golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Leandro, o companheiro foi pra você, meu parceiro. Tamo junto! GOOOOOOOL! 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 Pikachu pro Vasco! Muito esperto, rápido, ligeiro. Aproveitou o vacilo do Derley. Tava fora do gol pro Jonathan. E aí pagou um preço altíssimo. Que categoria! Vamos combinar nessa bola chutada pelo Pikachu! No alto! O goleiro fora! E o torcedor do Vasco festeja! Tchau!